Olá, hoje 9 de março, segunda-feira, a partir de agora você confere as principais informações da polícia nas últimas horas em Araraquara e também na nossa região. Sempre em nome de Borsar Imóveis, casas, terrenos e apartamentos é com a Borsar Imóveis. Borsar Imóveis, telefone 3301020 ou então você acessa o site borsarimóveis.com.br. No sábado à tarde, na Vila Xavier, um idoso de 70 anos foi atropelado por uma moto. O motoqueiro tinha na garupa a sua namorada. No momento do atropelamento, o motoqueiro e a namorada caíram ao solo. O namorado fugiu com a moto, deixando o idoso caído no solo e também esqueceu para trás a sua namorada. Boletim de ocorrência foi elaborado e o idoso foi levado à UPA com ferimentos leves. No sábado à noite, um pintor foi baleado no Jardim Regina. Ele saía de uma boate quando levou um disparo de arma de fogo que atingiu o seu rosto. Ele passou por cirurgia, está internado na Santa Casa e a polícia agora tenta chegar ao autor dos disparos. Tivemos ainda uma ocorrência de violência doméstica, briga de casal envolvendo um rapaz de 39 e a namorada de 38. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria ameaçado em colocar fogo na namorada. Ele foi encaminhado juntamente com ela ao plantão de polícia em Araraquara. E tivemos também um homem que furtou uma roçadeira da caçamba de um veículo de um jardineiro que fazia o seu trabalho aqui no Jardim em Primavera. Câmeras de segurança filmaram a ação e a polícia agora tenta a localização deste homem que levou esta roçadeira. A guarda municipal esteve presente em uma festa universitária que aconteceu no final de semana ali no Cear da Facira, chamada a festa como chama mãe que o pai tá louco. Vizinhos reclamaram do barulho e também de fogos de artifício que acabaram sendo disparados ali. A polícia e a guarda municipal acabaram encaminhando os responsáveis pelo evento até a delegacia. O caso agora será investigado. Estamos falando as informações da polícia em nome de Borsari Imóveis. Da Borsari você compra, vende, aluga e administra. Casas, terrenos, apartamentos e residências em condomínios você encontra na Borsari Imóveis. Borsariimóveis.com.br ou pelo telefone 3301 1020. Agora durante a noite o corpo de bombeiros de São Carlos e a polícia foram acionados até uma agência do Banco do Brasil no centro de São Carlos. Segundo uma testemunha, um homem foi visto saindo correndo de dentro da agência. Logo em seguida, muita fumaça, três caixas eletrônicos foram incendiados. O corpo de bombeiros controlou as chamas e a polícia agora vai investigar esse homem que teria fugido correndo de dentro da agência. E ainda em São Carlos ontem, um homem ficou preso em uma lança no portão da sua residência quando ele podava uma árvore em cima de uma escada. Ele perdeu o equilíbrio e caiu sobre essa lança, ferindo o seu braço. O resgate acabou retirando o homem do local e encaminhando ele para Santa Casa, onde passou por cirurgia. São estas as principais informações da polícia em nome de Borsari Imóveis. Borsari Imóveis. Você compra, vende, aluga e administra. Borsari Imóveis fica na rua Maria Janazzi Biagione, 556, no centro de Araraquara. Telefone da Borsari 3301 1020 ou pelo site borsarimóveis.com.br. A qualquer momento a gente volta em edição extraordinária.